Galera, Terezinha tá com nós Daqui a pouquinho tem a turma, Matheus Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Ele vai, ele vai A pá que choveu hoje mais, não choveu? Hoje vai, hein? Ele não vai, não Chama! E a pizza, a pizza Essa dança é nova, é? Essa dança é nova, é? E a pizza, a pizza A pizza Esse menino foi guiado com uma avó E tudo que pedia, voltava Pra piscina uma vida boa Agora piscina uma vida sossegada Agora o menino cresceu Mas agora ele é o homem feito E os amigos chamavam ele pra sair E a vozinha diz logo nesse jeito Vai, não Você não vai, não Vovó, deixa o rock ali comigo no bar Nós voltamos já, já Vai, não Depois das cinco E não, ele não vai, não Ele não vai, não E a voz não desce, não Tqui-tqui-tqui-tqui-tui-tqui-tqui-tqui-tqui Vai, não Linda E não vai, não Olha isso Aqui na pegada do agitou Mais uma gravação com a qualidade Painhas CDs Esse menino foi criado como amor Tudo que pedia voltava Era pense numa vida boa Era pense numa vida sossegada Agora o menino cresceu Mas agora ele é um homem feito Se os amigos chamam ele pra sair A vozinha diz logo desse jeito Não vai não, ele não vai não Deixa ele comigo no bar, nós voltamos a reajar Não vai não, ele não vai não E não, ele não vai não Ele não vai não e a vovó não desce não E não, ele não vai não e a vovó não desce não E não, ele não vai não, ele não vai não, eu vou rolar nesse anhal Galera de 35 do Colais, vai E não Só que tá no ritmo, já pegadou, já joga, 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 joga Só que tá de folga, só que tá de folga E tá de folga, vira o copo e vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Show da som, tô de folga, velho Turma de barras Olha só Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí É só virar no golpe, o ditão de folga Não tô nem aí, é só virar no golpe Tá pra levantar de mão, é dançando o viseiro Eu venho aqui, com medo de janteira Tá pra levantar de mão, é dançando o viseiro Eu venho aqui, com medo de janteira O canha tá no pop, cerveja tá gelada Quero saber de nada, o ditão de folga O canha tá no pop, cerveja tá gelada Quero saber de nada, o ditão de folga Eu tô de folga, eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando o copo Só não pisei, só não pisei, só não pisei Tudo mundo tá de senso, tá com nós, é Olha o sué, olha o sué Olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, tô só virando o copo Tá pra levantar, demora, dança no piseiro Eu tenho aqui, vou ver dançando o piseiro Tá pra levantar, demora, dança no piseiro Eu tenho aqui, vou ver dançando o piseiro Céu, já tá no piseiro Céu, já tá gelada Céu, já tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Céu, já tá gelada Céu, já tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga, tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, tô só virando o copo Urmado Limoeiro Tá com nóis, tá com nóis Caralho de tabaco, meu parceiro, José Flá, rapaz Cachorro louco Vamos subir É isso aí, ó Ha, ha, ha Ai! Oh, la fada! Uh! Uh! Na sala de barras, vai dar com nóis Olha o swing, olha o swing, olha a pegada da batida Uh! 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 Cadê a Maria? Viu,yst A Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, sabe que ela vem Viu,yst No vutz Fimi Viu, chef Innanz collaborative Letra objections Brenda Mariana me deixa, sabe que ela tem Olha o sorrinho na begueta, olha a batida Bahia cede, se agita, se agita Quando a Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Mariana me deixa, sabe que ela tem Mariana foi embora, mas eu sei que ela tem Mariana me deixa, sabe 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 que ela tem Faria, eu tô embora, mas eu sei que ela vem Faria, eu tô embora, mas eu sei que ela vem Faria não me deixa, sabe que ela tem Faria não me deixa, ela sabe que ela tem Pisseirão, pisseirão, pisseirão Que se agitou, que se agitou E vem, e vem, e vem, e vem, e vem Professor Kravitz, 2020 Tá com nós aí, vem aí, vem Professor Kravitz, de barra, tá com nós aí, vem Vem na minha, a senhora vai Já não sou ele, vai Quando sua brinca se apegaram, cê agitou Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de venceira O nosso caso é sério Me entrega logo Seu coração Já não aguento de tanta noção Você tá na minha E eu também te quero Larga de venceira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta noção Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz riquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapando E qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando uma razão apagou a luz Canta aí Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Para louro O rapaz Tá escondido Bora no ponto 10 Tá com nós Relaxa Você tá na minha E eu também te quero Paga de venceira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta noção Você tá na minha Eu também te quero Paga de venceira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta noção Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá fim Já tô chapando E qual é a tua? Quem me falou Põe o teu olhar Rona Marazão Apagou a luz Turma de barra Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá E conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Que conquistei Novinha Novinha Pô, pô, pô Bahia Você fez 1.10 Tocou moral de mais Todo mundo fala não De com ela não Não vai não Eu toito com ela e a galera E dando pressão Não vai não Eu quase resisti Mas o amor gritou Gritou até lá me ouvir Quando a primeira vez Ela receitou Meu coração Eu já tinha beijado Ela me fez Na imaginação Tocou moral no céu Eu to Tenho um anjo Me chamando de amor Tocou moral no céu Eu to Tenho um anjo Me chamando de amor Tocou moral no céu Eu to Tenho um anjo Me chamando de amor Tocou moral no céu Eu to Tenho um anjo Me chamando de amor Demorou, mas começou Começou demais Começou demais Venha no avanço Do seu Mas todo mundo fala não Veste com ela não Não vai não Eu toito com ela e a galera Me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mais um amor Gritou Gritou até lá me ouvir Quando o primeiro beijo Ela receitou Meu coração Eu já tinha beijado Ela me fez Na imaginação Tocou moral no céu Eu to Tenho um anjo Me chamando de amor Tocou moral no céu Eu to Tenho um anjo Me chamando de amor Tocou moral no céu Eu to Tenho um anjo Me chamando de amor Tocou moral no céu Eu to Tenho um anjo Me chamando de amor Demorou, mas começou Olha a batida O piseiro, rapaz O camarão do céu Show! O pegado tá aí, hoje vai arrebentar com ela O pegado tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona, tchê, com ela Flexiona, tchê, com ela Flexiona, tchê, com ela Flexiona, tchê, ela vem por cima toda arreguenada Ela gosta da brabeza, ela vem por cima toda arrepiada Ela gosta da brabeza, ela é Flexiona, tchê Flexiona, tchê, com ela 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 Chico Lira tá aí Vai rebentar com ela A pegada tá aí Se vai rebentar com ela Ela flexiona a tcheco Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheco Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela vem poço e toda reenganada Ela gosta da blisa Ela gosta da blusa E ela flexiona A CIDADE NO BRASIL 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 TOU COM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PONSO . Mãe, eu disse o que tu quer É, é, é a boa, mãe, eu disse o que tu quer Tô com a papazeira, pô Mãe, eu disse o que tu quer É a boa, mãe, eu disse o que tu quer Tô com a papazeira, pô E esse maragão, esse maragão, esse maragão, dentro da caminhonete Com o paredo a balançar, ela tá me procurando Pra me fazer o quê? Vem gatinha, vem mãe E o papai quer fazer, você quer amor? Você quer amor? É só me pedir que eu vou, mãe, eu disse o que tu quer É, é, é a boa, mãe, eu disse o que tu quer Tô com a papazeira, pô Mãe, eu disse o que tu quer É, é, é a boa, mãe, eu disse o que tu quer Tô com a papazeira, pô Tô com a papazira, pô Olha aqui em cima, Laragão, esse mano só vou Dentro da caminhonete Com o paredo a balançar, ela tá me procurando Pra mim, parceiro, vem gatinha, vem rainha Papai quer fazer, você quer amor, você quer amor É só me pedir que eu dou, rainha, diz o que tu quer É, 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 amor, rainha, diz o que tu conhece, diz Rainha, diz o que tu quer, é, 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 amor, rainha, diz o que tu quer Tô quer fazer, amor Show de bola Vem pra lançar o som do meu chotão, que forró legal Forró longe é sensação, toque do paredão É, prisão Ao vivo Vê se num cara doido Doido Vê se num povo doido Doido Vê se num cara doido 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 por porra Cê veja aí, mulher Vê se num povo doido 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 pra dançar Até dormir no pé Então vamos combinar Eu sou doido por cantar e vou ser doido por dançar Tá mais difícil de entender Vem comigo O piseiro rola Vem pra lançar o som do meu chotão, que forró legal Palmeira do rio Palmeira do rio, agora Vê se num cara doido Doido Vê se num povo doido Vê se num povo doido Vê se num povo doido Vem pra lançar o som do meu chotão, que forró legal Vem pra lançar o meu chotão, que forró legal Sangue-na! Dá mais uma, aê! Bora pra pó, vaqueiro! Ela é uma luga, doideira Desce devagar Vem fazer lirar Quando ela passa para tudo Será que de onde está? A mesa vai dançar Gatinho! Desce até o chão Desce até o chão Gatinho! Desce até o chão Desce até o chão Doideira virando amor Ela é uma luga, doideira Desce devagar E faz delirar E faz delirar Quando ela passa para tudo Será que de onde está? A mesa vai dançar Gatinho! Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Gatinho! Desce até o chão Isso é piração Gatinha, desce até o chão Gatinha, desce até o chão Desce até o chão Doideira virando o g Gatinha, desce até o chão Agora gu Gatinha, desce até o chão Música Música Chegou uma nova dança A mulherada se balança Vai tocar no paredão negão Esse é o agito pro povão Chegou uma nova dança A mulherada se balança Vai tocar no paredão negão Só faz uma pro povão Na guitarra Sei lá Ela cançou na guitarra A mulherada se balança A mulherada se balança A mulherada se balança A mulherada se balança Música Música Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch.